Galera, uma pergunta que o pessoal da live faz muito é recomendações de heróis pra jogar solo Q, cara, tá? Sim, tem alguns heróis que eles são melhores que outros pra jogar solo, então eu vou trazer aqui, tá? Um de cada classe, um herói de cada classe não, um herói de cada lane, tá? Pra você jogar solo aí, que eu julgo heróis que carregam mais fácil solo Q, beleza? Então, é isso, vamos que vamos pro vídeo, tá? Tem muito herói, tá, galera? Então eu vou dizer um só de cada, eu vou pegar heróis ali, tá? Que geralmente vão se encaixar ali na maior parte das composições, tá? Mas ainda assim é muito difícil dizer qual herói é melhor jogar solo, qual herói não é Na verdade, o herói que você tem que jogar é aquele que você se desempenha bem, aquele que você pega e amassa, tá? Isso é muito pessoal, vai ter pessoas que vão preferir uns e vão preferir outros, tá? Mas eu vou dizer aqui pra vocês os melhorzinhos, tá? Vou começar pela rotação, porque tá aqui, tá? No tanque, então na rotação, tá? É, vai, vou indicar pra vocês o Atlas, tá bom? Porque o Atlas, cara? O Atlas é um herói que faz play, tá? E sim, mano, dá pra carregar de Atlas, tá bom? Então, infelizmente, você vai ser muito dependente do time, não tem como fugir disso na rotação, tá? Mas a real é que você vai ser dependente do time em todas as partidas com qualquer herói, tá? Então não vai ter como fugir disso de qualquer jeito O Atlas, ele pelo menos tem uma play, cara Pelo menos ele joga meio que na play ali, você sozinho consegue fazer uma jogada, tá? E que se um, dois caras do seu time acompanharem, você vai se dar muito bem, tá? Então o Atlas, ele tem isso, ele tem essa ideia de conseguir startar, pegar e juntar todo mundo E pronto, cara, tá? Depois que você juntou todo mundo ali, acabou, o seu time pode matar E se isso for depois de um Lorde, se isso for ali num late game, tá? Você pode simplesmente ganhar a partida com a sua play, tá? No late game, com uma play do Atlas, você consegue ganhar a partida Fora que você também consegue virar jogo, porque com essa play, você também pode virar o jogo pro seu time Então o Atlas, ele é bom por isso, tá? Solo, rotação, ele é um dos melhores, beleza? Agora a gente vai passar aqui pra XP Lane, tá? A XP é muito complexa, porque tem muito herói mesmo, cara Tem uma porrada de heróis, tá? Que... Uma porrada de heróis aqui que você pode escolher, tá? Então acaba sendo muito difícil Mas no meta atual, tá? No meta atual O que eu mais recomendo hoje é o Lapo, tá? Porque o Lapo, ele é um herói que tanca muito Buildando ali dois itens de dano, tá? Ele vai tancar muito e vai dar muito dano Porque ele builda ali uns dois itens de dano O Lapo, eu vou recomendar ele Mas vocês tem que entender que pra carregar na XP Vocês precisam ter um tipo de rotação específica, tá? Não é ficar tirando X1 Galera hoje gosta muito de Dyrof Gosta muito de Sum Gosta muito de Guinevere Esses bonecos não são tão bons O Dyrof não é tão ruim, tá? Mas na partida, cara O XP bom É aquele que sabe limpar a própria lane E ganka o mapa Ele ganka o mapa Ele vai pra jungle inimiga Ele ganka o mid, ele vai pra turtle Então, se você chegar antes do side inimigo Você vai acabar ficando muito à frente, tá? Então, o Lapo, ele faz um papel muito bom Primeiro que ele vai ganhar a lane da maioria dos heróis, tá? Então é importante pra você jogar solo Ganhar a lane da maioria dos heróis Então, o Lapo, se você treinar Você vai conseguir trocar com todos os heróis do jogo Praticamente Etc Esses que são focados de X1 E não tem o que fazer, tá? Nesse caso, você só vai limpar a lane E dar a volta, tá bom? Então, ele vai conseguir fazer isso E você vai ter uma mescla de dano E tancar bastante, tá? E o principal O Lapo é que chega na backline, tá? Então, você pode puxar a responsabilidade De matar DC De matar mago De matar até o jungle Se for um jungle papel, tá? Então, você pode puxar essa responsabilidade pra você O que vai te ajudar bastante, beleza? Galera, eu tô aqui nesse vídeo Pra pedir pra vocês se inscreverem Eu tô com a meta de bater 50k de inscritos Até o final do ano Se você se inscrever, é muito bom Aproveita e deixa o like também, tá? E é claro, te falar da Smile One, cara Que é o nosso patrocinador aí Que é uma loja de diamantes Que depois que teve o aumento de diamantes no jogo A Smile tá muito mais barato, tá? Compara os preços Lá tá muito melhor Pra vocês terem uma ideia O passe de diamantes custa 10 reais no jogo E na Smile custa 6,40 É bizarro a diferença de preços, tá? Então usa a Smile Meu link tá na descrição E também dá o recadinho De que eu tenho afiliado da Amazon, velho Se você for comprar qualquer produto da loja da Amazon Me contata no Instagram Ou qualquer outro lugar E deixa eu gerar o link Eu vou ganhar uma comissão E você não paga nada mais por isso, tá? Realmente é uma ajuda financeira muito boa Lembrando que eu faço live todo dia Às 18 horas, menos no domingo Beleza? Então é isso Fiquem com o vídeo Espero que vocês gostem No mid Tá? No mid É Não tem como recomendar outro, cara Tipo Não tem, tá? Só tem um aqui no mid Que é absurdo mesmo Pra carregar Que ele é acima dos outros Pra carregar solo É o Xavier, tá? O Xavier Você vai ter um jogo de paciência, cara Tá? Você vai aprender o Xavier Tá? E você vai aprender a farmar Com ele Tá? O Xavier O bom do Xavier É o farm Tá? Pra você farmar de Xavier Você vai ter ali Ter uma paciência Vai ter que pegar ali Uma ou duas kills Esporádicas ali É Que vão aparecer ali Nas situações Tá? E principalmente Farmar o mid Evitar ganks arriscados Ficar só no safe Porque late game Ele spama skill Tá? Ele precisa de dois itens Bota de cooldown Livro mágico Tá? Depois que você buildou Esses dois itens Ele vai ter muito cooldown Você termina o resto da build Pra você dar dano E pronto Você tem um herói que carrega Late game Ele vai spamar uma skill Atrás da outra Ele vai dar muito dano Muito dano em área Tá? Ele vai ser um carregador Tá? O Xavier Ele é um carry no mid Tá? Ele é um carregador mid Então ele é o melhor hoje Tá? Existem outros heróis bons mid Mas hoje ele é o melhor Porque ele puxa a responsa De dano no final De jogo Tá? Basicamente Basicamente o Xavier Ele puxa a responsa De dano No final do jogo Pra carregar Tá? Então ele é perfeito pra isso De mid Ele é perfeito Pra isso Tá? Passando aqui para a jungle Tá? A jungle Também vou recomendar um soldado O Bane Mano Tá? O Bane Hoje Tá com early Mid Late game Muito legal Tá? Mas principalmente O late game dele É muito forte Tá? Então ele vai ser Um herói que vai ser Quase um DPS Ele não é um DPS Tá? O Bane Ele é muito bom pra carregar Tem herói de DPS Na jungle Hoje Como o Nathan E o Aulus Mas o Bane É realmente meta O Bane É utilizado Em competitivo Tá? Ele é realmente Muito acima E ele sim Ele carrega Ele é muito bom Porque o dano dele Late game É muito alto É por isso Vocês tem que entender Que o dano Late game Ele é mais priorizado Quando você quer carregar Tá? Então o Bane É um ótimo Carry Para late game Então é ótimo Você usar ele Para carregar a partida Tá? Então no meta atual Ele é perfeito Tá bom? Tem outros heróis como Nathan Aulus Que eu adoro Também fica de recomendação Aí Mas o Bane Hoje é foda Para caralho Tá? Então vai nele Que ele é perfeito Aí Para jungle E por último De ADC Não tem como Tá? A gold lane É qualquer gold Geralmente carrega Qualquer gold Tá bom? Hoje em dia Qualquer gold carrega Por quê? Eles são os ADCs Cara AD Carry Cara São os carregadores De ataque damage Não tem o que fazer Cara Eles são os heróis Para carregar Por isso que o jogo É focado na gold O problema da gold É que você é gancado O tempo todo Tá? Isso é péssimo É horrível Ser gancado O tempo todo Na gold Tá? Então Isso acaba Complicando muito Beleza? Então Vou recomendar aqui Heróis mais safes Tá? Você pega carry Carry é forte? É forte Mas ela tem um range Muito pequeno O cloud Fica exposto demais Tá bom? Né? Você pega aqui Até mesmo a one One Fica exposta demais Você tem que pegar Um herói mais safe Cara Um herói que consegue Bater de longe E dando dano de longe Você também Conseguir Tá? Fugir ali Tá? Você tem algumas opções Aqui Você tem algumas opções Que podem ser interessantes Mas eu acho que A melhor Tá? Hoje É o Clintzão Mano Tá? O Clintz tem um range Muito alto Muito alto Você vai ficar Polkeando o inimigo De longe ali Você vai ficar Farmando Farmando Tá? Ficar tomando muito cuidado Com os ganks Prestar atenção No mini mapa O problema do gold É que ele não presta atenção No mini mapa Ele vê que todo mundo Do time inimigo sumiu E aí ele continua avançado Você vai prestar atenção No mini mapa Vai tomar cuidado Na hora de avançar as waves Tá? De avançar a sua lane E com isso Você vai farmar Até você carregar No late game Tá? O Clintz ele é Ótimo pra isso Cara Ele é ótimo Tá? Ele é muito bom Ele custa ticket Você não vai nem gastar Beleza? Ele custa Essa não é daqui Ele custa ticket Você não vai nem Gastar seus BP Pra comprar ele Então vai nessa cal O Clintz ele é muito bom Ele até hoje Ele é um ótimo ADC E ele tem um late game Muito bom E eu não sei o que aconteceu Com esses emblemas Cara Mas o Clintz tá dando Muito dano Na 1 A 1 dele Early game Tá dando muito dano Velho Loucura Tá? Mas é isso galera O vídeo fica por aqui Se você gostou Deixa seu like Tchau Tchau